Pessoal, vamos falar sobre semipresidencialismo, que na verdade é uma forma de parlamentarismo. Vamos entender o que está acontecendo. Querem mudar o regime no Brasil, hein? Olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por Luiz Sete, Full Booster e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, na terça-feira, também conhecida como ontem, foi votada na Câmara a proposta do semipresidencialismo, que na verdade é uma espécie de parlamentarismo, tá? Foi aprovado em 10 segundos esse relatório e a expectativa é que seja votado ainda este ano para entrar em vigor em 2030. Então a ideia toda, se for aprovado mesmo esse processo do jeito que está, é que exista um plebiscito em algum momento para a população decidir e se a população decidir favoravelmente, isso seria alterado para o semipresidencialismo. E, bom, vamos entender qual é a diferença realmente, o que muda, o que não muda, né? Afinal, mudar o regime de governo é complicado, mas eu concordo que existem algumas falhas no regime atual. Qual que é o grande problema que o pessoal vê? Hoje, no Brasil, a gente adota o presidencialismo. O presidente da república, ele manda no governo, ele é tanto o chefe de estado quanto o chefe de governo. Ou seja, tanto ele representa o Brasil nas relações internacionais, controla o exército, como ele também controla a economia, controla os ministros, controla toda a administração pública federal, né? A ideia do parlamentarismo, que também, semipresidencialismo é um tipo de parlamentarismo, tá? É você dividir essas figuras. Então, qual que é o problema que tem hoje? Vamos supor que o presidente eleito agora seja o Lula, né? Eu acho que não vai ser eleito não, vai ser o Bolsonaro mesmo. Mas vamos supor que fosse o Lula. A gente já sabe que o congresso que foi votado tem maioria bolsonarista. Então, qual que vai ser o problema? O Lula não vai conseguir fazer praticamente nada, porque vai ter um congresso contrário a ele. Então, e o Bolsonaro também teve esse problema. Nos primeiros dois anos do governo Bolsonaro, o congresso era liderado pelo Nhonho, como é que era o nome dele mesmo? Rodrigo Maia. E praticamente nada andou. Por quê? Porque o congresso andava contra o presidente. Aí o presidente não consegue fazer muita coisa. Então, a ideia do sistema parlamentarista é justamente alinhar essas coisas. E como é que funciona esse alinhamento, né? O presidente da república, ele continua sendo o chefe de Estado. Então, em todas as relações internacionais, representar o Brasil nos órgãos internacionais e coisa e tal, continua sendo o presidente da mesma forma que é hoje. Mas, para fazer a administração do país interna, para fazer a administração da economia, nomear os ministros, coordenar toda a economia interna, as estatais também, quem faz isso é o primeiro ministro. O primeiro ministro é escolhido pelo presidente, é como se fosse um super ministro. Alguém que ele escolhe, ele pode escolher qualquer pessoa, mas essa pessoa tem que ser aprovada pelo congresso. Então, ele não pode escolher um chefe de governo, um primeiro ministro, que seja muito radical para um lado, diferente do congresso. Ele vai ter que escolher alguém que seja aceito pelo congresso. E quando o congresso aceita essa pessoa, essa pessoa se torna o chefe de governo. E qual que é a vantagem desse tipo de arranjo? Justamente como a pessoa foi aceita pelo congresso, imagina-se, ela tem uma ligação muito mais fácil com o congresso. E daí ela consegue governar. Então, esse primeiro ministro passa a governar o país, a fazer a maior parte das coisas. É muito mais importante o primeiro ministro do que o presidente, na verdade. O presidente só continua com relações interiores, e também com controle das forças armadas. Aí, quem critica esse sistema, critica dizendo o seguinte, olha só, o voto agora deixou de ser importante, porque você vota no presidente, mas o presidente, na verdade, meio que não serve para nada. E quem vai mandar mesmo vai ser o primeiro ministro, que vai ser escolhido pelo presidente com o congresso. Então, ou seja, mas por outro lado, tanto o presidente quanto o congresso foram eleitos pelo voto. Então, de certa forma, você tem algum controle sobre isso. Embora você não eleja diretamente essas pessoas, você elege de forma indireta. Você elege o presidente, que é quem vai escolher o primeiro ministro, e o congresso, que vai aprovar ou não o primeiro ministro. Então, essas são as coisas. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você tem menos briga, como aconteceu com o Bolsonaro no início do governo dele, que ele não conseguia fazer nada, ou como aconteceria no caso do Lula ser eleito agora. O Lula não vai ser eleito, mas se acontecer, ele teria um congresso totalmente contrário. Ele não conseguiria governar. Então, a ideia é justamente que ele poderia escolher uma pessoa que seja aceitável para o congresso. Ele ia acabar tendo que escolher alguém que seja mais do meio termo para poder ter aceitação pelo congresso. E aí, essa pessoa governaria, por definição, não seria uma pessoa radical. Ah, e se esse primeiro ministro começar a fazer muita besteira? Tanto o congresso quanto o presidente podem derrubar o primeiro ministro. E aí, é uma coisa positiva também, porque o que a gente vê aqui no Brasil é quando chega um presidente da república, como foi a Dilma, que todo mundo vê que está dando merda, que está fazendo besteira. Qual que é a única alternativa que a gente tem hoje? É arrumar um impeachment, né? Fazer aqueles protestos. É difícil pra caramba ter que juntar não sei quantos deputados. Enfim, é muito complicado fazer um impeachment hoje. A Dilma claramente tinha que ser tirada do poder. Ela não tinha capacidade para governar, né? Então, ou seja, ficaria muito mais fácil num sistema presidencialista. Faria-se um voto de desconfiança? Aí eu não sei qual é exatamente a proposta, mas aí poderia tirar ela, certamente o congresso poderia tirar, ou o próprio presidente poderia tirar a pessoa e nomear um outro primeiro ministro. O primeiro ministro tem que sempre ser aprovado pelo congresso, justamente pra permitir que ele governe com alguma capacidade. Enfim, tem lado bom, tem lado ruim nessa história. Eu acho que se botarem para voto, como eles pretendem, fazer um plebiscito, isso não vai passar. Eles vão acabar... A gente já fez um plebiscito desse tipo lá em... foi em 92 ou 95, agora eu não lembro. Houve um plebiscito pra decidir se o Brasil continuava como uma república ou se voltava a ser uma monarquia e se seria uma república parlamentarista ou presidencialista. Presidencialista é como é os Estados Unidos, como é o Brasil hoje. O presidente manda tudo. É tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo. Parlamentarista é quando você tem essa distinção. Você tem o chefe de Estado e tem o chefe de governo, que é que... O chefe de governo é o mais importante. O chefe de Estado passa a ser uma figura que só é significativa em caso de guerra, porque é o chefe de Estado que comanda os exércitos, as forças armadas, que faz toda a relação com os outros países, mas quem controla o país mesmo passa a ser o primeiro-ministro. E a vantagem aí é que justamente ele vai ter uma conexão melhor com o Congresso e pode ser derrubado caso comece a fazer muita merda. A França também é parlamentarista, desculpa, é presidencialista. O Macron manda em tudo lá, mas Portugal, por exemplo, é parlamentarista. Eu acho que também é semipresidencialismo, tal como eles querem implantar aqui no Brasil, que tem o primeiro-ministro e tem o presidente. O primeiro-ministro manda muito mais do que o presidente lá, no final das contas. A maior parte dos países da Europa é parlamentarista dessa forma. Porque você tem também o parlamentarismo monárquico, tem monarquias parlamentaristas. Daí o rei é o chefe de Estado, para você ver como é que o rei não manda nada. A Inglaterra, por exemplo, é uma monarquia parlamentarista. A rainha da Inglaterra e agora o rei Charles não mandam nada na história. Quem manda é o primeiro-ministro, que faz tudo lá, que era o Boris Johnson, agora entrou ali, Struss. e aí repara, como é que já estão querendo trocar ela também. Se o primeiro-ministro não está muito legal, o parlamento troca. Então é mais tranquilo esse tipo de coisa, é mais rápido resolver o caso de uma Dilma da vida. Então eu confesso para vocês que eu tinha muito medo dessa medida aqui quando propuseram ela, justamente porque, na questão de tirar poder do Bolsonaro, mas a verdade é que você fica pensando com essa eleição aí do Lula, ou seja, com a possibilidade da eleição do Lula, será que não seria melhor um negócio desse tipo? Porque daí o Lula viraria o chefe de Estado, mas o chefe de Estado não muda nada. Ele teria que indicar alguém bem mais à direita para ser aceito pelo Congresso, então acabaria sendo forçado a ter um governo de meio termo. Então assim, eu não sei não, de repente me parece uma solução realmente, vendo agora a situação, me parece uma solução mais razoável do que o que a gente tem hoje. Mas enfim, parece que teremos um plebiscito para isso. Acho uma coisa positiva, acho que tem que ter mesmo, por quê? Como teve esse plebiscito lá atrás para escolher e naquela época o pessoal escolheu uma república presidencialista, para mudar agora sem plebiscito fica estranho, fica realmente uma coisa, parece que tiraram o poder do povo na marretada. Então vamos ver, eu acho que não passa esse plebiscito não, mas vamos ver como é que vai ser isso daí. Eu sinceramente, nesse momento, eu votaria pelo semipresidencialismo se isso fosse colocado como opção. Lógico, lembrando que a proposta aqui é que isso vai acontecer em 2030, ou seja, não vai acontecer agora, o próximo governo, o governo Bolsonaro, vai ser presidencialista do mesmo jeito, ainda o seguinte, que vai ser eleito em 2026, ainda vai ser eleito por quatro anos também presidencialista, mas aí, se isso aqui for aprovado, se o plebiscito ocorrer, e der positivo, em 2030 passaria a ser dessa forma, só para deixar claro. E também para deixar claro, só para avisar, evidentemente eu estou falando a comparação entre o que a gente tem agora e essa alternativa. Se eu puder escolher qualquer regime de governo dos possíveis, eu escolho o libertarianismo, escolho a sociedade anarcocapitalista em que você tem, na verdade, ao invés de ter um governo só, você teria vários governos privados que você escolhe qual governo que você vai fazer parte e os governos garantem a sua segurança, todos eles em qualquer área. Então, ao invés de você ter um grande governo obrigatório que você não pode escolher, você teria vários governos, você escolhe qual governo que você vai fazer parte dele, paga os seus impostos para aquele governo e cumpre as regras daquele governo também. Enfim, isso seria o ideal. Mas se a gente não está falando disso ainda, ainda estamos falando da opção entre o que a gente tem hoje e o semipresidencialismo. Nesse momento, entre os dois, eu escolheria o semipresidencialismo, sim. Acho que é menos danoso, porque mesmo o Bolsonaro ganhando agora, mesmo ele fazendo o sucessor dele, botando o Tarcísio ou o Zema em 2026, meu amigo, aqui no Brasil, a gente nunca está longe demais de volta da esquerda. Um dia vai voltar à esquerda, vai botar um Ciro maluco, vai botar um Lula maluco, e daí a gente precisa ter uma ferramenta contra essas pessoas, temos que ter alguma moderação contra essas pessoas. Então, talvez seja realmente a melhor opção. Então, resumindo, o projeto do Brasil, parlamentarista, ou semipresidencialista, se você preferir, está caminhando na Câmara e tem tudo para ser aprovado este ano ainda. Mas, o semipresidencialismo só passaria a valer no ano de 2030, daqui a duas eleições, e teria ainda um plebiscito para aprovar isso pelo povo. Eu acho, sinceramente, que é uma boa ideia. Vendo o risco que a gente tem de extremos nessas eleições, uma hora a esquerda vai voltar, pode não ser agora, pode não ser em 2026, pode não ser em 2030, mas uma hora vai voltar, é melhor ter alguma moderação nesse governo. Sinceramente, neste momento, eu estou inclinado a gostar do semipresidencialismo, da ideia do semipresidencialismo. E você, o que você acha? Será que passa isso? Eu acho que não passa pelo plebiscito, não, hein? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.